Não quero interromper o teu silêncio, ó Pai Mas é sorando que eu encontro paz Com o vento da aflição Quero apagar a chama da minha adoração O mundo é um oceano Minha carne é um furacão Minha vida é um barquinho Buscando a direção Descanse minha alma E acalma a tempestade Que agita o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Que venço o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só penso esse mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração O barulho do mar Vem pra me confundir Ó Pai não deixe as ondas Minha fé diminuir Perdoa se pensei Que em meio ao teu silêncio Não deixo esse ar aqui Viver na superfície Sem poder respirar É o mesmo que morrer Por não te adorar O seu oxigênio Sem luz em tua presença Minha fé vai naufragar Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando O vento está soprando Mas é te adorando Que venço o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço o meu coração Só venço esse mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração 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 Mas é te adorando Que venço o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O inimigo pode até tentar Mas nunca vai te derrubar Mas logo vai se levantar Quem tem Maria como mãe Tem sempre o amor de Jesus Se sua fé prevalecer Pra sempre vai te atender Vou me entregar Vou confiar No amor de Jesus Pode acreditar Deus é maior Deus é maior Maria passa à frente E pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz Sagrada seja minha luz Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz Sagrada seja minha luz Maria passa à frente O inimigo pode até tentar Mas nunca vai te derrubar Você pode até cair Mas logo vai se levantar Quem tem Maria como mãe Tem sempre o amor de Jesus Se sua fé prevalecer Se sua fé prevalecer Pra sempre vai te atender Vou me entregar Vou confiar No amor de Jesus Deus é maior Deus é maior Deus é maior Deus é maior Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz Sagrada seja minha luz Maria passa à frente Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Intercede junto a Jesus Cruz Sagrada seja minha luz Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz Sagrada seja minha luz Maria passa à frente Ação Maria passa a frente Está teima Ação Se inscreva no canal. 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 Está aqui. Está aqui para consolar. Está aqui para consolar. movem, Senhor. está aqui para consolar. está aqui para libertar. movem, Deus, Deus, Deus. Mo様, Deus, né? Móve-te em mim Móve-te em mim Toca-se a mente e o meu coração Enche minha vida do Teu amor Móve-te em mim Móve-te em mim Senhor Móve-te em mim Deus Espírito Móve-te em mim Móve-te em mim Móve-te em mim Deus Espírito Móve-te em mim Móve-te em mim Móve-te em mim Música Quando todos os meus medos Já não cabem mais em mim Quando o céu está de bronze Parece que é o fim Quando o vento está revolto E o mar não quer se acalmar Quando as horas do relógio Se demoram a passar Muitas vezes não consigo Os seus planos compreender Mas prefiro confiar Sem entender Eu creio em ti Eu creio em ti Eu olho pra ti E espero em ti Quando você sente medo Do teu lado eu estou E é bom que você saiba Que eu sinto a tua dor Também nunca se esqueça Daqui o mar posso acalmar E que eu sei o tempo certo Da vitória te entregar Esse tempo é necessário Pra te amadurecer E depois tem novidade Eu cuido de ti Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa, descansa, descansa em mim Comece a sorrir O que eu tenho é bem maior Pois só eu sei Pois só eu sei Só eu sei do amanhã Então recebe Um abraço meu Pois da tua vida Eu cuido de ti 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 É um abraço Que eu tenho um abraço E eu cuido de ti Te chamam de Deus e de Senhor Te chamam de Rei, de Salvador E eu me atrevo a te chamar de meu amor Te chamam de Deus e de Senhor Te chamam de Rei, de Salvador E eu me atrevo a te chamar de meu amor Yeshua, Yeshua, tu és Tão lindo que eu nem sei me expressar E Yeshua, tu és Tão lindo, tu és tão lindo Tu és tão lindo Te chamam de Deus e de Senhor Te chamam de Rei, de Salvador E eu me atrevo a te chamar de meu amor Te chamam de Deus e de Senhor Te chamam de Rei, de Salvador E eu me atrevo a te chamar de meu amor Oh, Yeshua, 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 tu és Tão lindo que eu nem sei me expressar Yeshua, tu és Tão lindo Sim, Senhor, tu és lindo Tu és maravilhoso Tu és grande Oh, meu Deus Tu és poderoso Estás acima dos nossos problemas Estás acima dos nossos pecados Das nossas misérias Da nossa pequenez Da nossa pobreza Tu estás acima de tudo isso, Senhor Teu nome é lindo Teu nome é maravilhoso Tem poder de cura, de libertação De salvação Sim, tu és o nosso Salvador O nosso libertador O nosso único Senhor Cantando assim, nós declaramos Que tu és o único Senhor das nossas vidas Declaramos que tu és o Senhor Da nossa família Declaramos que tu és o Senhor Do nosso estado de vida Do nosso profissional De tudo aquilo que nos cerca De tudo aquilo que nos envolve Tu és o Senhor do Brasil Das nações Tu és o Senhor de tudo Estás acima de tudo Submetemos a nossa vontade Tudo o que somos E o que temos Ao teu Senhorio E cantamos Com um coração cheio De alegria e de louvor Engrandecendo-te, ó Deus Porque tu és lindo Tu és lindo Yeshua Yeshua Tu és Tão lindo Que eu nem sei Me expressar Me expressar E Yeshua Tu és Tão lindo Tu és tão lindo Tu és tão lindo Senhor Tu és tão lindo Tu és maravilhoso Tu és poderoso Senhor Tó которую Tô Tão Tão Amém. Mãe dolorosa, que aflita chorais, repleta de angústias, bendita sejais, bendita sejais. Senhora das dores, ouvi nossos rogos, Mãe dos pecadores. A voz de Simeão, no tempo escutais, cruéis profecias, bendita sejais. Bendita sejais, Senhora das dores, ouvi nossos rogos, Mãe dos pecadores. O céu manda um anjo, dizer que fugais, Da fúria de Herodes, bendita sejais. Bendita sejais, Senhora das dores, ouvi nossos rogos, Mãe dos pecadores. Voltando do templo, Jesus, não achais, Que susto sofrestes, bendita sejais. Bendita sejais, Senhora das dores, ouvi nossos rogos, Mãe dos pecadores. Bendita sejais, Bendita sejais, Bendita sejais. Bendita sejais, Senhora das dores, ouvi nossos rogos, Mãe dos pecadores. Bendita sejais, Bendita sejais, Bendita sejais. Bendita sejais, Bendita sejais, Bendita sejais, Bendita sejais. Bendita sejais, Bendita sejais, Bendita sejais, Bendita sejais, Bendita sejais. Bendita sejais, Bendita sejais, Bendita sejais, Bendita sejais, Bendita sejais. Bendita sejais, Bendita sejais, Bendita sejais, Bendita sejais, Bendita sejais, Bendita sejais, Bendita sejais. Bendita sejais, 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 Bendita sejais. abrigais com ele abraçada bendita sejais bendita sejais senhora das dores ouvi nossos fogos mais dos pecadores sem filho e tal filho então suportais cruel solidão bendita sejais bendita sejais senhora das dores ouvi nossos fogos mãe dos pecadores que sejais ouviu que que manda teus anjos sobre nós e abençoa todos que esperam em vós manda teus anjos teus pra nos ensinar a te louvar e glorificar enviar envia também teu espírito de paz e amor o meu coração tem sede do meu criador envia senhor os teus anjos pra nos resgatar pra nos proteger de todo mal para nos guiar senhor manda teus anjos sobre nós e abençoa todos que esperam em vós manda teus anjos pra nos ensinar a te louvar e glorificar quando acordo olho o céu e canto meu louvor de todas as manhãs tu és o meu senhor levantai-nos ó meu Deus estende tu as mãos tu és o meu refúgio nas minhas opressões senhor confio em vós refleto tua face para nós levanta-te e põe teu escudo sobre nós manda teus anjos manda teus anjos manda teus anjos pra nos ensinar a te louvar e glorificar A te louvar e glorificar A te louvar e te amar Pra te louvar, Senhor A te louvar Eu me abro ao teu querer Eu me rendo a tua voz Quero me submeter Quero conhecer teus planos Os passos que dei sem você Só me fizeram fracassar O tanto que eu já chorei Me arrependo dos meus planos Sem ti Nada posso fazer Onde posso ir Se o céu que eu procuro Só virá por tua voz Yeah, yeah, yeah Os meus passos são teus O meu próximo minuto é teu Se não for assim Não me deixe ir Dou minha mão para ti Fecho os olhos e confio em ti Leva-me, Senhor Leva-me, Senhor Sem ti Sem ti Nada posso fazer Onde posso ir Onde posso ir Se o céu que eu procuro Só virá por tua voz Os meus passos são teus Os meus passos são teus O meu próximo minuto é teu Se não for assim Não me deixe ir Dou minha mão para ti Fecho os olhos e confio em ti Leva-me, Senhor Oh 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 Leva-me, Senhor Oh 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 O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus se move neste lugar Está aqui para consolar, está aqui para libertar Está aqui para guiar, o Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus se move neste lugar Está aqui para consolar, está aqui para libertar Está aqui para guiar, o Espírito de Deus está aqui Move-te em mim, move-te em mim Toca minha mente e meu coração Enche minha vida do Teu amor Move-te em mim, Deus Espírito O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus se move neste lugar Está aqui para consolar, está aqui para libertar Está aqui para guiar, o Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus se move neste lugar Está aqui para consolar, está aqui para libertar Está aqui para guiar, o Espírito de Deus está aqui Move-te em mim, move-te em mim Toca minha mente e meu coração Enche minha vida do Teu amor Move-te em mim, Deus Espírito Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Toca minha mente e meu coração Enche minha vida do Teu amor Move-te em mim Enche minha vida do Teu amor Enche minha vida do Teu amor Move-te em mim Move-te em mim Toca minha mente e meu coração Enche minha vida do Teu amor Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim Move-te em mim, move-te em mim Tu tocas minha mente e meu coração, enche minha vida do Teu amor Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim Move-te em mim, move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim Percebe e entende que os melhores amigos São aqueles que estão em casa esperando por Ti Acredita nos momentos mais difíceis da vida Eles sempre estarão por perto, pois só sabem te amar E se por acaso a dor chegar ao Teu lado vão estar Pra Te acolher e Te amparar Pois não há nada como pular Tua família Tua família volta pra ela Tua família te ama e te espera Para o Teu lado sempre estar Tua família Tua família As coisas, muitas pedras surgem pelo caminho Mas em casa alguém feliz te espera Pra te amar Não, não deixe que a fraqueza tire a tua visão Que um desejo engana o teu coração Só Deus não é ilusão E se por acaso a dor chegar Ao teu lado vão estar Pra te acolher e te amparar Mas não há nada como pular Tua família volta pra ela Tua família te ama e te espera Para o teu lado sempre estar Tua família volta pra ela Tua família te ama e te espera Tua família 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 Amém. Maria, estrela do céu, mãe de Jesus Mulher revestida de luz que vem de Deus Brilhante mais que o sol e as estrelas lá do céu Luz que ilumina os caminhos do povo de Deus Maria, estrela do céu Arco-íris da nova aliança com Deus Maria, que o Pai escolheu Pra ser a estrela mais linda do reino de Deus Maria, estrela do céu, mãe de Jesus Raio dourado que adorna o trono de Deus Tu és toda cheia de luz Ó linda luz, mãe de Jesus Luz que reflete os encantos, os olhos de Deus Maria, estrela do céu Arco-íris da nova aliança com Deus Maria, estrela do céu, mãe de Jesus Maria, estrela do céu, mãe de Deus Maria, estrela do céu, mãe de Deus A arco-íris da nova aliança com Deus Maria, que o Pai escolheu Pra ser a estrela mais linda Do reino de Deus Eis o lenho da cruz Do qual pendeu a salvação do mundo Vim te adoremos Eis o lenho da cruz Do qual pendeu a salvação do mundo Vim te adoremos Eis o lenho da cruz Do qual pendeu a salvação do mundo Vim te adoremos Do qual pendeu a salvação do mundo Do qual pendeu a salvação do mundo Do qual pendeu a salvação do mundo Piedosa Perdoai-me, meu Jesus Perdoai-me, meu Jesus Com a cruz é carregado E do peço é carregado E do peço é carregado Vai morrer por teu amor Vai morrer por teu amor Pela cruz Tão oprimido Tão oprimido Pai Jesus Espalhecido Pela tua salvação Pela tua salvação Pela tua salvação Trimosa, no encontro lastimosa, vê a imensa compaixão, vê a imensa compaixão. Inespero, desmaiado, perde auxílio tão cansado, recebendo-se em mim, recebendo-se em mim. O seu rosto ensanguentado, por verônica enxugado, eis no pano apareceu. Outra vez desfalecido, pelas cores abatido, cai por terra o Salvador. Das mulheres piedosas, de Sião filhas chorosas, é Jesus consolador. É Jesus consolador. Cai que ser a vez prostrado, pelo peso redobrado, dos pecados e da luz. Dos pecados e da luz. Dos vestidos despojado, por alguns esmaltratado, eu vos vejo, meu Jesus. Eu vos vejo, meu Jesus. Sois por mim, na cruz pregado, insultado, blasfemado, conseguia e confurou. Por meus crimes padecestes, meu Jesus. Jesus, por mim morrestes. Oh, que grande é minha dor. 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 No sepulcro. No sepulcro vos deixaram. Eu recebei em vossos braços. Amém, pobre pecador. Amém, pobre pecador. Amém, pobre pecador. Se a alma segue aflita, pede logo a proteção de Santa Rita. Se não há mais solução pra esta dor que o peito habita, pede logo a proteção de Santa Rita. Se a esperança se apagou, se a alma segue aflita, pede logo a proteção de Santa Rita. Se não há mais solução pra esta dor que o peito habita, pede logo a proteção de Santa Rita. Esposa e mãe tão sofredoras nessa hora de aflição, encaminho a Deus a minha oração. Meu refúgio mais seguro, trago a alma tão ferida, Santa Rita, ilumina e a nossa vida. Se a esperança se apagou, se a alma segue aflita, pede logo a proteção de Santa Rita. Se não há mais solução pra esta dor que o peito habita, pede logo a proteção de Santa Rita. Oh, santa dos impossíveis, exemplo de devoção, Tira angústia do meu pobre coração. Vossa fronte leva o espinho da coroa de Jesus, Santa Rita, aliviai a nossa cruz. Se a esperança se apagou, se a alma segue aflita, pede logo a proteção de Santa Rita. Se não há mais solução pra esta dor que o peito habita, pede logo a proteção de Santa Rita. Se a esperança se apagou, se a esperança se apagou, Se a alma segue aflita, pede logo a proteção de Santa Rita. Se não há mais solução pra esta dor que o peito habita, pede logo a proteção de Santa Rita. 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 Aconteceu em Nazaré Foi com Maria, jovem noiva de José Apareceu alguém do céu Um mensageiro, sim, seu nome Gabriel Alguns segundos para pensar E o futuro deste mundo transformar O anjo espera pelo seu sim Mas qual resposta ela dará por fim Neste momento tudo parou O céu, a terra, o mar que nosso Deus criou Naquelas mãos a decisão A humanidade espera a libertação Alguns segundos para pensar E o futuro deste mundo transformar Todos esperam por este sim O Salvador quer nos salvar assim Pequeno instante de liberdade Mas tão imenso como uma eternidade Poucos segundos para a decisão E em nossa vida E em nossa vida entrará a salvação Alguns segundos para pensar Alguns segundos ela pensou E o futuro deste mundo transformar E o futuro deste mundo transformou Jesus nos vem por causa deste sim Jesus nos vem por causa deste sim O que está no fundo do nosso tempo Estava a mãe dolorosa Junto à cruz lacrimosa Enquanto o Filho pendia, enquanto o Filho pendia Mãe de Jesus transpassada, de dores aos pés da cruz Rogai por nós, rogai por nós, rogai por nós a Jesus Rogai por nós, rogai por nós Rogai por nós, ó Jesus Da que essas chagas sagradas Sejam em fundo cravadas Senhor em meu coração Senhor em meu coração Mãe de Jesus transpassada De tores aos pés da cruz Rogai por nós, rogai por nós Rogai por nós, ó Jesus Rogai por nós, rogai por nós Rogai por nós, ó Jesus Mãe de Jesus Um dia na Galiléia Um homem chamado João Falava com ternura De amor aos seus irmãos Falava com ternura De amor aos seus irmãos Seu rosto resplandecia A paz que ele trazia Fazer e penitência Sempre, sempre João dizia Fazer e penitência Sempre, sempre João dizia Viva João Batista Viva o precursor Porque João Batista Anunciava o Salvador Porque João Batista Anunciava o Salvador As margens do Jordão As margens do Jordão João batizava o povo Dizendo que Deus viria Instaurar o reino novo Dizendo que Deus viria Instaurar o reino novo Às vezes João se zangava Com os duros de coração Dizendo que já estava Muito perto a salvação Dizendo que já estava Muito perto a salvação Viva João Batista Viva o precursor Porque João Batista Anunciava o Salvador Porque João Batista Anunciava o Salvador Queira a salvação Emagre 11 Se inscreva no canal Se inscreva no canal